Senhor Presidente, após ouvir aqui as declarações da Sra. Ministra, fiquei claramente estupefacto, mas a verdade é que negar a realidade não ajuda a resolver os problemas. A verdade é que nos últimos quatro anos, desde que a Sra. Ministra foi nomeada, o número de utentes e médicos de família aumentou 662 mil. O número de inscritos nos cuidados de saúde primários cresceu no mesmo período 332 mil 893. Ou seja, metade é por isso enganador o argumento que aqui trouxe hoje do aumento do número de utentes sem médicos de família atribuído se deve ao crescimento, ao aumento do número de utentes inscritos. Mas também quero esclarecer aqui outra coisa. É que tenho ouvido na comunicação social que o Partido Socialista é o pai do SNS. Ok, mas quem construiu, quem ergueu o SNS foi o Partido Social Democrata, através do professor Cavaco Silva. E basta ir, e basta ir pelo país afora, o país da realidade, que é Portugal, e ver as placas, as placas de lá estão, das inaugurações. E será muito fácil para todos vocês. Senhora Ministra, agora para si. Senhora Ministra, em 2019 o SNS afirmou, você afirmou que o SNS tinha tornado um valor seguro, uma âncora para os portugueses e que apesar das dificuldades é resistente às pressões. Mas na verdade, Senhora Ministra, o que está à vista dos portugueses é que com a sua gestão o SNS está a colapsar, está moribundo e as pessoas que não têm capacidades financeiras para ir ao privado têm que se deslocar à parte pública, aos cuidados públicos para obter os cuidados de saúde. E a verdade é que o SNS continua e necessita de uma verdadeira reforma estrutural e não de premessas de reformas vãs que nunca irão acontecer. E o Partido Social Democrata apresentou várias propostas no Orçamento de Estado para que o SNS não chegasse a este Estado crítico e a verdade é que o Partido Socialista chumbou todas estas propostas. O PSD apresentou propostas para reduzir os tempos de espera dos utentes no SNS. O Governo falhou clamorosamente nesses objetivos, nas cirurgias, nas consultas, nos meios de diagnóstico e quanto a atribuir médico de família a toda a população. Estamos pior e não se vislumbra aqui quando vai haver realmente melhoras. E na discussão do último Orçamento de Estado propusemos que pudesse ser atribuído um médico assistente aos utentes em médico de família, recorrendo aos profissionais do setor privado ou social. E o que defendemos é a contratualização entre o SNS, os médicos de medicina geral e familiar, dos setores privado e social, para que lhes sejam atribuídos as tais listas de utentes para acompanharem. Esta foi uma proposta compatível com as declarações da Senhora Ministra em maio de 2000, em maio passado, onde disse que era possível e disse que poderia contribuir para a cobertura universal dos doentes. Infelizmente, porém, o Partido Socialista votou contra esta proposta. E o que eu lhe pergunto agora é que a situação se engravou, agravou nos hospitais, para desespero das grávidas, crianças, de todos os doentes sem assistência e o Governo está a levar aqui um verdadeiro banho de realidade. E quero perguntar é se o Governo está disponível para reconsiderar esta proposta do Partido Social Democrata. A outra proposta do PSD é a regulamentação das unidades de saúde familiar do modelo C. O Ministério da Saúde diz que quer rever a lógica dos incentivos, toda a contratualização dos DSFs do modelo C, já consagrado na lei há mais de 15 anos, e tal significa a contratação de cuidados com grupos de médicos privados, uma proposta que devia de ser alargada à contratação de outras entidades privadas e ao setor social. Acreditamos que seria uma proposta bem mais eficaz, mas se o Governo limitar aqui a discussão apenas à defesa da progressão das unidades de saúde familiar do modelo A para o modelo B, cuja execução ainda por cima é gota a gota, não vai conseguir dar respostas a estes problemas estruturais e, como tal, a Sra. Ministra prometeu aqui ontem na audição regimental que o Governo irá rever este regime de organização e funcionamento das OSFs até ao final do primeiro trimestre de 2023. E o que eu quero perguntar é se o Governo vai aproveitar aqui a oportunidade e regulamentar igualmente a OSF do modelo C, concebidas pelo Ministro Socialista Correia de Campos, precisamente para aumentar a cobertura do país em médicos de família. E uma última pergunta que gostaria de saber era que a Sra. Ministra assumiu ontem o habitual atraso do Governo no envio à Assembleia da República do relatório anual do acesso do SNS, deveria ter enviado até dia 31 de maio, e o que eu lhe quero perguntar é se pode assumir aqui hoje alguma data para o envio deste relatório, dentro do princípio da singularidade daquilo que anorteiam. Temos que nos sentar aqui à espera que a nova futura direcção executiva do SNS o faça, Sra. Ministra. Muito obrigados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.